Música Minha terra tem palmeiras Onde canto o sabiá As aves que aqui gorjeiam Não gorjeiam como lá Nosso céu tem mais estrelas Nossa várzea tem mais flores Nossos bosques tem mais vida Nossa vida mais amores Em cismar sozinho a noite Mais prazer encontre o lar Minha terra tem palmeiras Onde canto o sabiá Minha terra tem primores Que tais não encontre o carro Em cismar sozinho a noite Mais prazer encontre o lar Minha terra tem palmeiras Onde canto o sabiá Não permita Deus que eu morra Sem que eu volte para lá Sem que desfrute os primores Que não encontre o porcá Sem que ainda veja as palmeiras Onde canto o sabiá Onde canto o sabiá Onde canto o sabiá Som que ainda foi